Família Estrela apresenta Coleção Pim Pampum A linha de brinquedos Pim Pampum da Estrela ajuda no desenvolvimento do meu filho Como o Bibi, que estimula o raciocínio lógico Já o Peralta auxilia no desenvolvimento afetivo da criança Com a coleção Pim Pampum da Estrela, meu filho aprende brincando Estrela, se é diversão, é da família